E aí Os negócios têm adoçado a vida dos dois. Quem conta essa história pra gente é o contador de histórias, Leonardo Ferreira. Se pra gente comer chocolate é tão prazeroso, imagine um ambiente como esse. Você entra, vê chocolate, vira, lá está ele. Olha pra trás, pros lados, mais chocolate. E quando esse lugar é seu trabalho? Fala a verdade, um grande, ou melhor, um doce negócio, né? Chocolate é quase uma palavra mágica pra gula. Difícil encontrar alguém que não enche a boca d'água com uma delícia dessa, né? Chocolate tem sabor de infância, de quando a vida era bem mais leve. Ele é capaz de resgatar da nossa memória afetiva os bons momentos de festas, confraternizações da família reunida na Páscoa. É a sensação de alegria em pequenos pedaços. Esses pedacinhos mudaram a vida da Adriana e do Leandro. Ela era a representante comercial de uma empresa de cosméticos. Ele vendia automóveis. O casal conta que estava amadurecendo a ideia de mudar de ramo. E quem sabe, ter o próprio negócio. A Adriana sonhava desde criança em trabalhar com alguma coisa relacionada a chocolate. Sempre foi chocolate. Eu não saberia o que seria uma torteria, uma confeitaria. Mas assim, pra mim sempre foi chocolate. Há quase três anos, eles viajaram de férias para a Barra Grande, na Bahia. Trouxeram na mala um pouco de cacau e muita determinação. Aprenderam o caminho para a produção artesanal de chocolate. E foi só colocar em prática. Os primeiros chocolates foram feitos na casa da mãe da Adriana. A produção foi aumentando e a cozinha do apartamento ficou pequena. Resolveram alugar esse comércio em Águas Claras. É aí que entra a história do Alisson e da Daniela. Receberam a proposta da Adriana e do Leandro para uma nova empreitada em Brasília. A gente já vinha produzindo o chocolate há um tempo. E o Alisson sempre foi nosso consultor. Ele sempre ajudou a gente, todas as dúvidas. A gente fez o convite e eles vieram. O Alisson e a mulher passam um dia na produção. Adriana é responsável pelo financeiro. Leandro pelo marketing e vendas. O primeiro passo é fazer a seleção da amêndoa. Vai descascada, torrada e vai virar o Nibis de cacau. Aí vem para essa máquina que moe o alimento por dois dias, mistura com açúcar até ficar com essa textura. Depois vai para um recipiente, onde passa uma semana na maturação. O próximo passo é o choque térmico. É quando o chocolate é aquecido, depois resfriado, para ser colocado na forma. Minutos depois está pronto para ser embalado. Tem chocolate de 40% a 100% de cacau. Alguns rótulos já até ganharam prêmio. A maior diferença nessa questão é a qualidade, o sabor. O nosso chocolate artesanal são só dois ingredientes, 70%. No industrial, você tem mais de 10 ingredientes, dependendo da marca. O chocolate de águas claras rompeu fronteiras e transformou vidas. Para quem enxergava a praia e enxergava só a arranha-céu agora, é uma mudança grande. Não é o que é, rapaz? E como a gente sempre morou em cidade pequena, então tem uma diferença grande, mas é bom também. Feliz? Com certeza. Leandro tem 28 anos, Adriana 27. Dois empresários de sucesso que, para sonhar alto, tiveram de arriscar. A vida está bem melhor hoje? Ah, sem dúvida. Com certeza. A gente vive o chocolate, né? Diariamente. A melhor coisa que poderia ter acontecido. Adriana e Leandro, um abraço gigante para vocês. Que história mais bonita, né, gente? Um casal tão jovem que decide trabalhar juntos num negócio deles e dá super certo. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço. Vocês viram que é isso que a gente faz aqui no SBT Brasília, né? Contar a história de quem mora aqui no Distrito Federal e com muita dedicação consegue vencer a crise, superar as dificuldades. Esse foi o último Sem Crise de 2018, mas eu tenho certeza que em 2019 a gente continua com esse mesmo compromisso de contar suas histórias aqui na televisão e motivar tantas outras pessoas a seguirem pelo caminho do bem e darem certo trabalhando muito. Se você em casa também investiu em um novo negócio e virou chefe de si mesmo, seu próprio patrão, entra em contato com a gente. Você pode ser a próxima inspiração do nosso quadro Sem Crise. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.